Salve, maior de Minas! Inscreva-se, curta e toque o sino para receber os alertas das nossas matérias diárias. E hoje teve coletiva na Toca 2. Veja o que o zagueiro Ramon e o diretor Ocimar Bolicenho responderam ao nosso repórter Diego Barbosa. Bom dia, você esteve aqui nas duas primeiras semanas de janeiro, quando o Adilson não tinha ainda um grupo completo, e agora você volta com o grupo praticamente fechado. Como que foi a recepção do grupo com essa sua volta e como que você enxerga esse grupo agora já em condições de seguir o ano? Toda vez que você vai para um clube novo, acho que não só no clube, durante a vida. Você vai em um trabalho novo, no início é difícil, pelo fato de você não conhecer muitas pessoas, as pessoas não conheceram suas características, não saber seu jeito. Mas no início foi um pouco difícil, agora na volta foi mais tranquilo. Já tinha amizade com alguns, eu sou rápido para pegar entrosamento de grupo. Foi muito bom e eu vejo uma diferença muito grande no grupo. Primeira semana, como tinha subido muita gente da base, acho que a filosofia da base com a filosofia do profissional é um pouco diferente. A base é mais aquela correria, aquele pôr para frente o tempo todo, gol, gol. E no profissional você tem que ter uma certa malícia, sabe? E agora os meninos estão pegando o jeito que o Adilson está pedindo, está enturmando com o pessoal mais antigo do grupo. E eu vejo um grupo muito forte, inacrescente, sempre procurando evoluir para que a gente possa conseguir nossos objetivos. O Marlon foi apresentado recentemente, o Cruzeiro já tem o experiente Léo na zaga, tem a dupla de meninos, o Cacá e o Arthur. Você chega em condições de lutar pela titularidade, colocar mais uma dor de cabeça no Adilson para fechar essa zaga? Com certeza. Jogador que vem para o Cruzeiro ou para qualquer outro clube, ainda mais o Cruzeiro, a grandeza que tem, tem que pensar em jogar. Quando eu assino o contrato lá, eu estou sendo um funcionário do Cruzeiro, independente se eu vou jogar ou se eu não vou. Mas jogador que pensa grande, jogador que quer jogar em alto nível, tem que pensar desse jeito que se jogar. Eu estou aqui para defender essa camisa, se o professor Adilson me utilizar, tanto na zaga ou em qualquer outra posição que ele acha que eu me sinto melhor, eu vou estar aqui para ajudar e estou à disposição do Cruzeiro. Simar, em relação ao Ramon, foi divulgado que ele chegou com salário acima daquilo que o clube estava disposto a pagar. Como que foram essas negociações que culminou com a saída dele? Quem que não aceitou a redução de salário? Como que foi isso? Então, assim, na verdade, quando o Ramon chegou, era um contrato já feito pela gestão anterior em agosto do ano passado. E, obviamente, com valores que hoje o Cruzeiro não pode suportar. Então, o ponto principal da não execução daquele contrato assinado em agosto de 2019 eram os valores. E aí, como não foram aceitos os valores e foi desfeita aquela transação, nós conseguimos, com o representante dele, através do Francisco Godoy, que foi quem, na verdade, intermediou a nova transação, trazer os valores do Ramon à realidade financeira do Cruzeiro, até porque a avaliação técnica do Ramon foi de que ele era um jogador que nos interessava bastante. Então, é muito simples. Quando foi feito o contrato, existia uma realidade do Cruzeiro. Um Cruzeiro de Série A, um Cruzeiro que vinha mantendo aqueles níveis salariais. Quando ele chegou, isso teve que ser revisto. Daí toda a confusão, mas que, graças a Deus, terminou com a contratação do atleta. Essa volta dele foi um pedido do Adilson. Vocês seguiram monitorando o jogador mesmo esse tempo que ele saiu do... Na verdade, o Adilson gostou dele quando ele ficou aqui com a gente. A nossa intenção era ficar com o Ramon desde o início. Mas, como havia um compromisso de valores que a gente não poderia suportar, a gente teve que passar por essa ponte, desfazer aquele e fazer um novo. E isso gerou esse ato aí. Em relação às polêmicas de ontem, você deixou claro que a diretoria não tinha intenção de demitir o Adilson. Como você enxergou a contratação do Guto pela imprensa? Absurda, né? Absurda, mas, enfim, faz parte. Agora, vamos às imagens do aquecimento do treino de hoje e informações do dia. Começamos com o Ivan Angulo. É mesmo, aquele colombiano do Palmeiras que estava negociando por empréstimo com o Cruzeiro? Pois é, não existe mais a negociação. Elas se encerraram e o Cruzeiro buscou a contratação por empréstimo do também atacante Orlando Berrio, do Flamengo. Orlando Berrio, que também é colombiano. Mas ele não aceitou abrir negociações, pois tem contrato até dezembro e, a partir do meio do ano, ele vai estar livre para assinar pré-contrato com qualquer clube. E, falando do jogo deste final de semana pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Coimbra jogarão de portões fechados no Independência, assim como todos os jogos da nona rodada do Campeonato Mineiro, devido à determinação do Ministério Público de prevenção ao coronavírus. E aí, torcedor, curtiu? Então dê o like, comente, compartilhe as matérias do Informativo Cruzeiro. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 3, 2, 1 6, 1, 2, 1 6, 1, 2, 1 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1